Não vai adiantar nada Em fazer o certo na hora errada Não vem falar de amor depois que acabou Quando te dei tudo você não quis nada Olha só o estrago que você causou Me machuquei e você nem ligou Só que agora tô nem vendo Olha os papéis se invertendo Olha aí, quem sorria agora tá chorando Ou quem ligava não tá mais ligando Ou quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí, quem sorria agora tá chorando Ou quem ligava não tá mais ligando Ou quem te amava tanto não tá mais aqui Não vai adiantar nada Em fazer o certo na hora errada Não vem falar de amor Depois que acabou Quando tirei tudo você não quis nada Olha só o estrago que você causou Me machuquei e você nem ligou Só que agora tô nem vendo Olha os papéis se invertendo Olha aí, quem sorria agora tá chorando Ou quem ligava não tá mais ligando Ou quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí, quem sorria agora tá chorando Ou quem ligava não tá mais ligando Ou quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí Música 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 Legenda por Sônia Ruberti